Agora vamos voltar naquele assunto Daquele susto que você tomou Logo de cara No Vasco E você já deve ter acompanhado notícia Que agora há pouco A torcida do Corinthians foi lá bater No Luan, no Motel Você realmente tomou um susto Qual foi a sua impressão Você imaginava que era assim Eu sabia que havia situações complicadas Como existem situações complicadas na Europa Em Portugal A gente teve mais recente No Benfica Uma invasão de torcedores No seu treinamento do Benfica E com jogadores, com Jorge Jesus Esse tipo de coisa Existe, não com estas proporções Não com estas proporções Porque acho que mesmo o número Da torcida, o número de adeptos Como nós chamamos Eu acho que existe também Mais cuidado com a parte da segurança Mais cuidado com a parte da segurança O pessoal é mais preservado E quando existe uma vez As consequências são muito, muito grandes Há consequências muito grandes Agora eu sabia, eu sabia Para adivinhar Se me perguntar se estava à espera Que pudesse acontecer Aquilo Não Não estava Porque acho que não deveria Nem poderia acontecer O que aconteceu Porque se estávamos num camarote a dirigir Estava a dirigir a equipa a partir do camarote Porque não tinha ainda a documentação Para poder estar junto às quatro linhas Normal com o rádio Dá indicações para dentro E quebrarem o vidro Ter que mudar de camarote Voltam a quebrar o vidro no fim Invadem o camarote Arrumam portas E não haver segurança Isso é preocupante Em que a gente tem que se esconder Para que Rebaixar mesmo Debaixo dos bancos Para que não nos vejam Para não ser identificado o camarote Para que não invadam o camarote Eu acho que se é de lamentar E não estava à espera Não estava à espera disso Agora eu também acredito Que o futebol brasileiro Não é isso Não é isso Não é aquela escala Eu acho que foi um ato isolado Eu acho que Que ok Existe isso Existe Este tipo de violência Mas eu acho que não àquele nível Eu acho que Eu acho que ali foi um ato isolado Um ato exagerado É o que me parece Porque já tive a oportunidade De estar De estar noutros lados E senti-me completamente seguro Mesmo Uma trouxida protestando Mesmo E senti-me completamente seguro Tranquilo Acho que ali foi mesmo um ato Um ato isolado Sabendo que Isso existe no Brasil Como existe em Portugal Acho é que tem que ser punido Tem que ser punido E as pessoas também aprendem É De uma certa forma foi Porque São Januário Agora O Vasco está jogando Mas sem público Como o Goiás vai jogar Nesse domingo A gente está gravando Esse programa Antes do jogo Contra o Santos E a Vila Belmiro Vai estar Sem público Pelo menos é um bom gramado Era Eu não sei Porque os gramados Você é um bom gramado É um bom gramado E aí